Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo, nesse vídeo eu vou te ensinar duas coisas, a primeira delas é instalar um MetaTrader 5 e a segunda é instalar mais de um MetaTrader 5, muita gente tem dificuldade nisso e eu vou ensinar vocês aqui agora, tá bom? Então um ou mais MetaTrader 5 na mesma plataforma é o que a gente vai operar, por quê? Porque a gente opera com geralmente 4, 5 robôs e o interessante é que o que vocês todos têm que fazer é deixar cada robô numa conta, por quê? Por conta de gerenciamento, tá bom? Então quando você contrata o nosso robô, você precisa, você vai receber, por exemplo, isso daqui, igual o Juliano tá aqui, né? Ele recebe as licenças pra poder operar, os resultados dos robôs, os robôs, né? Os robôzinhos, tá vendo? No caso dele ele comprou o MaxWin, não foi o ForexWin, mas não muda nada, tá? Na verdade muda o operacional, a maneira de instalar é a mesma, tá bom? E aqui os setfiles, né? O que é o setfiles? É instalação, né? É o arquivo de instalação. Então, por exemplo, imagina que ele quer operar aqui, ó, vamos por aqui, vamos pegar na pastinha, né? Você vai receber um arquivo, né? Já falando, é que ele fica dessa maneira aqui, ó, ele vem pra você assim, ó, tá bom? Ele vai vir assim, ó, tá vendo? O que você tem que fazer? Você tem que clicar duas vezes, né? E vir na pasta, se você não tiver, você tem que baixar esse sistema aqui, tá bom? Ele tem, chama .rar, um negócio assim, não sei qual o nome dele exato, mas a maioria dos computadores tem, tá? Vou clicar no botão direito aqui, propriedades, ó, Winrar, o nome dele, se você não tiver, você baixa ele aí, tá bom? Então, você vai receber esse aqui, no caso, ele vai pegar aqui e vou arrastar pro lado. Beleza? Já tem ele aqui, não vou precisar substituir, tá bom? Então, eu já tenho a pasta aqui, já arrastei pro lado, você tem que fazer isso, tá? Aí você, o que você vai fazer? Vai copiar, né? Copia, dá um CTRL C aí, e você vai abrir a tua VPS. Com certeza, você já fez o vídeo da VPS, já tá com ela instalada, né? Então, lá na VPS a gente vai instalar os MetaTrader 5, então você vem e vem pra cá. Porém, a gente tem mais um procedimento aqui que a gente vai fazer, que é o que? Baixar a plataforma do MetaTrader 5. Então, você vai no Google e você escreve MetaTrader 5 Download, e você vem nesse link aqui, ó, tá vendo? Do MetaTrader 5, esse aqui é das corretoras. A gente não quer da corretora, eu quero direto da plataforma. Por quê? Lá tem as melhores atualizações, tá? Então, aí você vem aqui, ó, clica, já vai tá aqui, baixar MetaTrader 5 para o Windows. Eu não vou fazer isso, porque o meu já tá aqui. O que você vai fazer? Você vai copiar as duas pastas, né? A do teu nome aí, que eu mandei pra você, e o MT5 aqui. O que você vai fazer? Aqui, copia, abre a tua VPS, vem aqui e cola. Pronto, já tá aqui, tá vendo? Já tá aqui, eu até instalei já um MetaTrader. A gente vai instalar outra aqui. Agora, suponhamos que eu quero instalar, por exemplo, dois, três robôs. Eu vou abrir essa pasta aqui, e você vai ver o robô aqui, ó, por exemplo, ó, perdão, resultados, acho que esse aqui é resultados, licença, setup. Pronto. Imagina que eu quero instalar o M10, o M12, o M13, o M14 e o M15, né? Você vai receber uns arquivos parecidos com isso. Se você é o ForexWin, o que vai mudar é que você vai receber o arquivo ForexWin conservador, ForexWin moderado, ForexWin agressivo, o ForexWin ultra agressivo, né? No caso do Take, que é o MaxWin, a gente tem outros robôs aqui, no caso, ó, TakeM10. Aqui tem tudo sobre o TakeM10. Eu recebi uma pastinha dessa. Esse aqui é o setup. Esse aqui é a captura de tela, vamos ver. Qual captura de tela que é essa? Vou abrir aqui rapidinho. Olha, aqui tá falando qual que é o gerenciamento desse robô, né? Qual que é o gerenciamento desse robô? Ah, tá, então, ele tem um histórico aqui de... De 5 mil dólares, né? Nos últimos, provavelmente, desde 2015 ou 2010, tá? E ele faturou 49 mil. É um robô muito bom, beleza? Então, show. Vou mostrar pra vocês aqui, fica mais rápido, né? Vou abrir aqui, onde tá, onde tá, meus reais? Não, aqui, ó, portfólio do TakeM7, que é o mesmo do... Aqui, ó, TakeM10, né? Aí, você abrindo aqui, ó, você vai receber todos esses arquivos aqui, né? No caso do ForexWin ou do MaxWin. Então, você vai receber aqui um robô, você vai olhar o histórico dele, pô, 5 mil de drawdown. No caso, uma conta ProCent, rodaria aqui tranquilo. Uma conta ProCent, ela roda com 10 mil dólares, né? Então, foi 22% de drawdown. E teve essa curva de capital. Cara, esse robô, ele é muito bom. Eu mesmo, particularmente, opero com muita grana esse robô do TakeM10, né? Aí, se eu clicar aqui duas vezes, a gente vai pegar o quê? As configurações do robô. E aqui, ele vai mostrar o quê? A mesma coisa que eu te mostrei ali anteriormente. Aqui, faz negociação e tal. Nem faz muito sentido você ter isso, tá? Mas, eu mando pra ficar certinho. O M12, a gente tem outra configuração do M12 aqui, né? Vamos lá. Clico duas vezes. Vamos ver. Ah, quanto que o M12 faturou? O M12 faturou 24 mil dólares, né? E ganhou, perde um prejuízo máximo, né? O drawdown dele. O que é o drawdown? Quanto que ele ficou máximo negativo? Foi 2.997. Mas, o que você tem que olhar isso aqui é 13% do valor do capital só. Você não pode comparar isso com os seus 10 mil. Você tem que olhar isso aqui. Porque, muitas vezes, você começou a operar. Do teu próprio capital, saiu só 790. Tá vendo? Do capital líquido, 790. Agora, do capital acumulado, né? 2.297. Isso equivale que, na hora, você ficou 13% negativo apenas, tá bom? Aí, ele tem essa curvinha de capital aqui. Mas, é um robô muito bom também. Os que eu mais gosto, tá aqui. Esses três aqui. O M13, o 14 e o 15, né? Vamos lá. O M13. Qual que é o resultado do M13? Tudo você olha aqui, entendeu? O M13 tem 673 mil dólares de lucro, né? Com 58 mil de dólar. Você vai pensar, poxa, esse aqui não dá pra mim. Não, ele dá. Sabe por quê? Porque, olha só, o rebaixamento dele foi de 11%. Ou seja, se eu estivesse com 10 mil, teria rebaixado só mil. Então, foi equivalente a 11% de drawdown. Esse aqui é um robô anormal. Ele é fora da curva, né? Só que ele faz pouquíssimas operações. Tem esse, porém. Ele fez, em 10 anos, 530 trades. Então, é aquela conta que você tem que colocar e esquecer. Entendeu? Então, esse é o robô do MaxWin, né? No caso, o ForexWin também não vai mudar nada. Se quiser, eu crio um conteúdo específico do ForexWin. Tá bom? E aqui, ó. A curva de capital. Perdão. Essa aqui é a outra curva de capital dele. A gente tem várias curvas aqui. Essa aqui é a outra curva de capital. Esse aqui é fazendo juros sobre juros. Tá bom? Dele. E aqui, ó. Tá o setup. Beleza? Só tô falando porque eu tô explicando pra você, né? Pra você dar uma maneira muito... Pra você entender, tá? Vamos lá. Agora, o M13. O M13, vamos pôr como foi o M13. Quero ver os resultados dele. Poxa, ele tem 9 mil dólares de drawdown, o máximo, que deu 8%, equivalente a 8%, e deu 118 mil de lucro. Um robô muito bom também. 13.1 de fator de lucro. Isso aqui eu olho muito, tá bom? O fator de lucro, quanto maior, melhor. Acima de 5, eu já gosto, tá bom? Tem robôs, muitos robôs na internet aí vendendo. Você olha o fator... Olha sempre o fator de lucro. O fator de lucro de 2, é muito risco. 2 pra baixo, é muito risco. Pelo menos 4, vamos pôr, né? 4, tá bom? E essa curva de capital aqui. E aí, a gente olha também a quantidade de trades. Você fez 266 trades. Poxa, eu quero fazer mais trades, mano. Então, esses dois robôs aqui não seriam pra você. O M13 e o M14. Agora, olha o M15. M15, vou abrir ele aqui. Ele fez 12.453 trades. Ele faturou 70 mil e teve um drawdown máximo de 16%. 11.510. Ah, isso eu já gostei. Então, você coloca isso pra instalar. Eu vou ensinar você a instalar também. E ele deu essa curva de capital. Também é um robô excepcional. Tanto o M10, o M12, o M13, o M14, o M15, são robôs ótimos, tá bom? Então, quem tem o Max Win, eles têm acesso a esses robôs aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ele é um robô um pouquinho mais caro, mas é um robô excepcional. Ele é muito, tipo assim, não é que ele é melhor que o Forex Win. O Forex Win opera mais. Todos os dias quase tem operação. Esse aqui opera menos, mas ele é mais assertivo, entendeu? Tanto é que pode ver, ó. Se você olhar aqui, vamos ver o M10. Ah, não. O M10 já tem 18 mil trades. É diferente. Mas o M12, ó. Vamos olhar o M12. M12 mil também. Com 24, tá. M12, eu acho que era do M13 e o M14, né? É, o M13 e o M14 eu sei que opera menos, ó. Ele opera muito, pô. 265. Isso desde 2015. 265 trades. A gente tem 365 dias no ano. Ou seja, em 8 anos ele fez 265 negociações. Então é que ele roubou pra você deixar uma grana ali. Na hora que ele dá um trade, ele dá um trade pesado. BAU! Ele dá aquele lucrão bom, entendeu? Então, só pra vocês entenderem que quem tem, no caso, o MaxWin vai receber isso. Quem tem o ForxWin vai receber o separadinho. Por exemplo, o M1, o conservador, moderado, agressivo e ultraagressivo, tá bom? Isso é o que muda de um pro outro. O resto, a linguagem que a gente tá conversando é a mesma, tá bom? Então vamos lá. Aí suponhamos que você quer instalar, do robô você quer instalar 3. Como você vai fazer? Muita gente clica aqui e não consegue instalar 2 MetaTrader 5 na conta. Por quê? Por causa desse motivo. Quando você instala o primeiro, você só vai dar Next aqui, normal de boa. Agora, quando você instala o segundo, você tem que mudar a pasta do diretório. Aí você vem aqui, por exemplo, em Settings ou Configurações. E aqui você coloca aqui, por exemplo, assim, ó. Conta 2. E aqui também, Conta 2. Tá legal? E você dá um Next. Aí ele vai instalar um segundo robô aqui pra você. É onde você vai ligar a segunda conta, né? Então suponhamos que essa seja a sua primeira conta. Você pode fazer esse procedimento. Porém, na hora que você for instalar outra conta, você tem que mudar aquela pasta ali. Settings ou Configurações. E coloca lá Conta 3, Conta 4. O que você quiser. Tá legal? Vamos lá. Feito isso, ele vai abrir outro MetaTrader aqui, ó. Você vai ver. Só que aqui ele não cria outro atalho, tá? Então já tô até orientando vocês. Ele não cria outro atalho. O VPS é meio lenta, tá, pessoal? É normal o VPS lenta. Vou ensinar vocês também a otimizar o VPS aqui hoje, agora já. Tá ok? Então, ó. Show de bola. Agora, lembra aquela conta que você criou? Aquela continha que eu criei com você aqui anteriormente? Vou pegar lá. Só um minuto que eu vou dar um pausa. Pronto. Essa conta aqui, ó. Que é a sua conta do MetaTrader 5. Você vai ter que copiar ela, né? Vem aqui e copia ela. Você tem que copiar o login e o senho. Aí você vem aqui na VPS. E já deixa tudo organizadinho. A gente vai criar uma pasta agora, tá bom? Ó, vem aqui e escreva o Note. Abra aqui e escreva o Note pra procurar o bloco de notas aqui. Ele vai abrir aqui pra mim. Ó, tá vendo? E você já deixa tudo organizadinho. Já cria seus logins e senha. Já deixa tudo aqui. Entendeu? Cria um, cria dois, cria três. Aí salva aí como logins e senha, tá bom? E como que eu conecto na conta aqui? Ó, vamos lá. Vou fechar tudo aqui. Fazer do zero aqui com você pra não ter dúvida, tá bom? Vai em File. Aqui ó. Open an account. Clica aqui. Abrir nova conta. Você vai escrever aqui Roboforex. Find or company. Procurar a sua corretora, né? Aqui. Pronto, achei. Vou dar Next. O que que você vai fazer aqui ó. Conectando, né? Na sua conta. Você vem aqui e vai fazer o que? Copiar o seu login e senha. Pronto. Simples assim. Copiou o login e senha. Veio aqui, copiou. Ctrl C. Colocou a senha. Eu não lembro se é essa senha, pessoal. Eu acho que era isso aqui mesmo. A senha. Eu vou dar um finish. Vamos ver se vai conectar. Pronto. Se aparecer a aba Trade aqui ó. É porque já conectou. Porque Trade é o seu saldo, entendeu? Esperar um pouquinho aqui porque... Mais uma vez. VPS lenta. Outra coisa. Ah, eu quero saber se conectou ou não, né? Aqui ó. Trade ó. Balanço zero. Tá vendo? Tô sem saldo na conta. Ó. Não tá respondendo. Caso você opera com capital maior. Em cima ali de 500 dólares, 600 dólares. Você pode mandar um e-mail pra corretora solicitando um upgrade na tua máquina, tá bom? Eles fazem isso. Tá? Mas eu vou te ensinar a otimizar. Imagina que você tá operando aqui só, por exemplo, o ativo... No caso, é o Decade, né? Só o Decade. O que você vai fazer? Você clica no botão direito aqui e em... Hide Out. Ocultar tudo. Ele só vai ficar aberto ao Decade. Isso aqui acelera o processo de melhorias, né? Aí você faz isso aqui agora. Vem aqui em... Dá um Ctrl O, na verdade. Clica em Ctrl mais O. Vem a Chart. E aqui, ó. Tá vendo aqui? Coloca mil. Só de você fazer isso aqui, já vai melhorar drasticamente o teu MetaTrader 5. Tá bom? Vai ficar mais rapidinho aí. Podem ver que já melhorou. Tá vendo? Já melhorou. Por que isso aqui? A gente dá o quê? Em vez de a gente ter 10 mil barras aqui, a gente só tem mil. Não precisa de 10 mil barras. Gente, mil barras aqui a gente já consegue ter um histórico pra trás pra ver. Beleza? Então, instalamos dois MetaTrader 5. Mas eu instalei um só, porém vocês viram aqui que tem como instalar dois. O próximo passo é o quê? Clicar aqui com o botão direito. Pode fazer isso na sequência, pessoal. Pode fazer que vocês não vão se arrepender. São tudo melhorias que eu vou estar te ensinando pra poder ter um processo mais rápido. Ó. Botão direito aqui. Pin to Task Bear. Você tá falando pra ele fixar aqui no menu iniciar. Tá bom? Eu fixei. Clico com o botão direito nessa aqui. Aqui, ó. Também já tá fixado. Unpin é que significa pra desfixar. Desfixar, tá bom? E aqui? Botão direito. Fixei. Bom. Próximo passo. Cliquei com o botão direito. Vem aqui. Clico com o botão direito em cima do MetaTrader 5. Vou em propriedades. Bom, isso aqui agora é por conta do robô. Pra ele ficar totalmente otimizado aqui o tamanho. Se não, ele fica um tamanzinho pequenininho aqui. É telinha e tal. Pra fazer isso, pra melhorar isso aqui, ó. Tá vendo? Compatibilidade. Aqui, ó. Change. Alterar sistema de DPI alto, né? Change High DPI Settings. Clica aqui. Aí você vai selecionar aqui. Selecionar aqui. Em Application, você clica em System and Unsaid. Tá bom? Aí, OK. Aplicar. OK. Feito isso, você fecha. Tá bom? O seu MetaTrader 5. Você tá vendo que ele não vai sair daqui, ó. A conta 2 tá aqui, ó. Ela não sai. Por quê? Porque eu fixei. Aí eu clico no botão aqui, ó. De novo, pra abrir. Você vai abrir. Vai ver que ela vai abrir meio que bagunçadinha. Mas aquilo ali é que ela deu uma... Ela redefiniu a tela pra o tamanho do seu computador. Tá bom? Aí você fecha aqui, ó. Beleza. Aí você vem aqui em cima. Tá vendo? Passa o mouse aqui, ó. Arrasta pra baixo. Vai lá em cima. Clica aqui. E aqui. Você arrasta pra cá. Pronto. Tudo certinho. Aí aqui você pode pegar aqui, arrastar aqui e jogar pra cá. Beleza. Caso não esteja aparecendo isso, é aqui em insert. Opa. View. Toolbar. Timeframes. Linguagem você pode mudar aqui. Caso você quer deixar em português, pode deixar aqui em português Brasil. Mas você tem que dar um restart. Tá bom? Então, isso aqui foi o procedimento que a gente fez pra poder instalar os MetaTrader 5. Então, vários MetaTrader 5 é dessa maneira que a gente instala. Tá bom? Só você repetir um após o outro. Você deixa tudo instaladinho, coloca todas as contas. Pra depois a gente só vir no procedimento de instalar o robô em cada conta. Beleza? É isso aí, pessoal. E a gente se vê, então, nos próximos vídeos. Assista-se aqui mais do que uma vez, caso tenha dúvida. Pô, não que não pode ficar dúvida. Tá bom? Você não pode ter dúvida nisso daqui. Um abraço. Tchau, tchau.